Música Orelha do Luizinho, Mário Sérgio Luizinho, fechando, Mário Sérgio Lançou pra Luizinho, a frente, tentativa Mário Sérgio, que bolão Que golaço no Pacaibu Um gol de placa no Pacaibu Chega Mário Sérgio, com enorme categoria Música Boa bola pra Mário Sérgio Lançou Everton, bateu Soltou o gol, o Sérgio Virou, Paulo César, trabalhou Mário Sérgio, morta Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto